Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. Estamos no período de férias na UFPR, mas como sabemos que ainda tem muita gente que fica por aqui, fica ligado! As linhas Intercamp e os RUs têm horários especiais durante esses dias. Até 16 de outubro, quem precisar utilizar os restaurantes universitários de Curitiba, deverá procurar o RU Central e o RU Politécnico. Aos usuários de outras unidades da capital, serão disponibilizadas linhas específicas de intercampo para o horário do almoço. No interior, os RUs de Jandaia do Sul e de Toledo seguem o cronograma normal. As unidades de Matinhos, Palutina e do Centro de Estudos no Mar servirão todas as refeições, seguindo o horário de final de semana, diferente do RU Mirasol, que servirá apenas o café da manhã e o almoço, também nos horários de final de semana. A alteração do funcionamento também ocorre nas linhas do Intercamp, que seguirá o cronograma de férias. Para consultar todas essas informações de forma detalhada, acesse o link do QR Code. Estão abertas as inscrições para a programação da Negritude UFPR 2022. O evento, que vai acontecer em novembro aqui na Universidade, busca racializar o debate, trazendo pautas sobre a cultura negra e a igualdade racial. Para participar, basta cadastrar o seu projeto e, em seguida, as ações propostas nos formulários, presentes aqui na tela. São aceitas propostas tanto presenciais quanto remotas. O prazo vai até o dia 10 de outubro. A mãe de santo, Nyagunan, da Alzira Maria Aparecida, conquistou aos 81 anos o título de doutora pela UFPR. Com uma jornada inspiradora, Iá também é uma grande personalidade no movimento negro paranaense, pois sempre representou a defesa da religiosidade africana e a luta contra o racismo no Estado. A Banca de Defesa da Mãe de Santo contou com a presença de vários representantes da UFPR e dos movimentos sociais. Para acompanhar esse momento histórico da nossa universidade, não perca o vídeo lá no nosso canal. Desejamos muito sucesso para você em Nyagunan da Alzira. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca tem um recado para você que estuda em outras instituições, mas tem vontade de estudar aqui na nossa universidade. Olá. Hoje o recado é para os estudantes universitários que não são estudantes da Universidade Federal do Paraná ainda. A nossa UFPR está abrindo no dia 30 de setembro e vai ficar aberto até 31 de outubro o edital do chamado PROVAR, o processo de ocupação de vagas remanescentes. É um processo que esse ano está todo modificado, mas que tem a finalidade de, por meio de um processo seletivo específico, que vai acontecer no dia 11 de dezembro, abrir a possibilidade dos estudantes entrarem na nossa universidade. São 534 vagas para 88 cursos de graduação. É o maior número de vagas da história da UFPR para essa forma de ocupação. Eu convido, então, todos e todas para que olhem no site do nosso núcleo de concursos, nc.ufpr.br, todos os requisitos, as formas de inscrição, as possibilidades de isenção da taxa, que também estão lá, para que você realize esse sonho de estudar na UFPR, a universidade mais antiga do Brasil. O link mencionado pelo professor Ricardo Marcelo também está disponível no QR Code aqui embaixo. A UFPR está ofertando 65 vagas para refugiados que desejam continuar cursos de graduação iniciados em outros países. Essas vagas estão distribuídas em 59 cursos diferentes, que podem ser conferidos no edital do processo seletivo, no site do Núcleo de Concursos. As inscrições também serão feitas pelo site do Núcleo, e o prazo vai até o dia 28 de outubro. Para mais informações, acesse a matéria pelo link abaixo. Você conhece a Gibiteca de Curitiba? O Estado da Arte desse mês nos convida a uma viagem pela história da primeira biblioteca pública de quadrinhos do mundo, e centro de produção artística nessa área. Ficou curioso? Acesse o link abaixo e confira mais desse espaço único da capital paranaense. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Música 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 Música